A coisa que eu tinha mais raiva quando eu era criança é porque, tipo assim, a gente inventa de sair com os amigos da gente, né? Primeiro, a gente passa um dia se preparando, se preparando pra pedir, tem que pedir a Deus que o pai esteja em casa também. Porque se você for pedir só pra mãe, ela vai te enrolar dizendo assim, não tem que esperar seu pai chegar pra poder pedir a ele. Ela é aleijada, não dá pra ligar pra ele não, o pai tem que tá lá. Então quando meus amigos combinavam de sair, eu tinha que passar um dia inteiro. Nossa, ai como eu amo a minha mãe, meu Deus. O Whindersson pega uma água ali pra mim. Claro, claro mãe, claro, pego água, pego duas águas, faço chover se a senhora quiser. O Whindersson, tem como tu varrer a casa pra mim? Varro sim, mãe, claro que eu varro, se ela quer que eu limpe com a língua. A gente passava o dia inteiro fazendo os gostos dela. Mãe, é porque amanhã os meus amigos vão no aniversário do amigo meu, que vai ser na pizzaria. A senhora, deixa eu ir? Ela olhava pra gente com a cara assim, ó. Eu vou deixar só dessa vez. Mas sete e meia da noite é pra estar aqui em casa. Como é que a senhora tinha coragem de dizer pra eu estar em casa sete e meia se o aniversário começava sete horas, mãe? Eu vou deixar aqui em casa.